CIDADES EM VOZ Colesterol. O que é, seus riscos e como preveni-lo? Publicado em Cidades do Meu Brasil em 23 de novembro de 2024, a preocupação com a saúde deve ser uma constante na vida de todos, buscando maneiras de manter um estilo de vida saudável e melhorar nossa qualidade de vida. No entanto, pequenos problemas de saúde podem surgir e ter informações corretas sobre eles faz toda a diferença. Um exemplo é o colesterol. Você deve saber bem o que ele é e os riscos que pode representar. O colesterol é um tipo de gordura essencial produzida pelo nosso organismo. Ele é frequentemente associado à gordura no sangue, mas desempenha funções importantes no corpo. Existem dois tipos principais de colesterol. O bom, HDL e o ruim. LDL. O HDL ajuda a remover o excesso de gordura da corrente sanguínea, enquanto o LDL transporta gordura para diferentes partes do corpo. Para uma saúde equilibrada, é crucial que esses dois tipos estejam em níveis adequados. O LDL. Quando elevado, pode se acumular nas artérias, provocando obstruções que aumentam o risco de infarto e acidente vascular cerebral, AVC. A predisposição ao colesterol alto pode ser genética, mas também está fortemente ligada ao sedentarismo e a uma alimentação rica em gorduras saturadas. Uma das principais complicações do colesterol alto é que ele geralmente não apresenta sintomas específicos. Os sinais, quando surgem, podem ser confundidos com os de outras condições, como fadiga, tontura, formigamento e cansaço. Em casos mais graves, o primeiro indício pode ser um infarto. Por isso, se você sentir desconforto, como dores no peito, é fundamental procurar um médico. Um exame de sangue simples, como o hemograma, pode determinar seus níveis de colesterol. Se o seu colesterol está elevado, é essencial tomar medidas para reduzi-lo. A prática regular de exercícios, como caminhadas, pode ajudar a controlar os níveis de gordura no sangue. Não é necessário exercitar-se todos os dias, mas a regularidade é fundamental. A dieta também desempenha um papel crucial. Alimentos ricos em fibras, como cereais, frutas e verduras, devem ser prioridade. Leite desnatado, iogurtes e queijos magros também são opções recomendadas. Assim como óleos insaturados, como azeite de oliva e óleos de girassol, milho e canola. Por outro lado, é importante evitar alimentos ricos em gordura saturada, como gemas de ovo, manteiga, banha, creme de leite, sorvetes, queijos amarelos, pão branco e frituras em geral. Carnes gordurosas e alimentos em conserva também devem ser evitados. No caso das bebidas, opte por sucos naturais e chás, evitando bebidas alcoólicas e açucaradas. A prevenção é sempre o melhor caminho. Não espere por sintomas ou complicações para cuidar da sua saúde. Adotar uma dieta saudável e praticar exercícios regularmente são estratégias eficazes para manter os níveis de colesterol sob controle. Lembre-se, cuidar de si mesmo hoje é a melhor forma de garantir uma vida mais longa e saudável no futuro. Zelar pela saúde é um compromisso constante e estar atento aos sinais do corpo e aos hábitos diários é essencial para uma vida de qualidade. Se observar qualquer sinal de alerta, busque orientação médica. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti